As relações comerciais entre o Brasil e o Oriente Médio vêm ganhando um novo impulso. O Jorge Nortean, consultor estratégico especializado justamente nessas relações, está muito entusiasmado com os novos rumos desses negócios. Chegou a hora de o Brasil também começar a viver suas mil e uma noites, com muita prosperidade. De modo geral, ela é bem frutífera. Ela tem sido desenvolvida ao longo de 100 anos. É uma relação centenária. E devido a tantas mudanças políticas, podemos dizer que é uma relação bem exitosa. Por quê? Porque transformações políticas lá importantes aconteceram, como a Revolução Islâmica de 79, que não só foi um baque, um choque político para o Ocidente, mas teve também sim o seu caráter econômico. Aqui também nós tivemos períodos de autoritarismo e democracia alternados, que também poderiam ter alterado essa rota. Só que a nossa diplomacia, a nossa relação diplomática, ou seja, tanto lá quanto aqui, trataram de atenuar essas mudanças tão bruscas, tanto política quanto economicamente. Nós temos aí um fluxo no qual 90% são superavitários ao comércio com relação à parte brasileira, e 10% só corresponde às importações iranienas aqui, desculpa, à exportação iraniana ao Brasil. Na parte que nos cabe, nós temos aí dentro da pauta comercial um mercado já bem estabelecido em carnes, exportação nossa para lá de carnes, açúcar, soja e outros grãos minoritários. Temos também a parte de peças automotivas, automobiles power parts, e temos também a questão de aparelhos ortodônticos, desculpa, e também ortopédicos. O Irã tem a Câmara de Comércio iraniana, a grande Câmara que é nacional, estatal, e a partir daí as associações de classes, setoriais, elas se aproximam para fazer esses contatos. Então, assim, ter uma boa conexão com a Câmara de Comércio governamental iraniana é um passo fundamental. Para isso, saber da legislação em comércio exterior, que ela difere um pouco da nossa, justamente porque o país ainda estava, desculpa, estava em sanções, e ainda está em processo de reabilitação econômica por conta do fim dessas sanções. O país ainda está passando pelo crivo, e, claro, tem sido um processo rápido, porque é um país com alta demanda de mercado, e uma multidemanda, desde o caju até aviões. Então, dada essa demanda alta, tanto pelo volume quanto o volume de, enfim, da produção de produtos mesmo.